Olá galera, eu falei pra vocês né, o Fabio me perguntou, ele pediu uma aulinha de templates de exércitos e ele perguntou os diferentes templates que você pode fazer, tanto com exércitos ocidentais, com hordas e alguns outros exércitos em específico, certo? Então eu vou tentar lidar com isso, mas ele perguntou e é a primeira dúvida que eu vou responder é, quando investir em artilharia? E a resposta pra essa pergunta na verdade é muito fácil, desde que elas fiquem disponíveis, tá? Se ficou disponível a artilharia pra você e você tem condições de manter pelo menos um canhão no seu exército, então você investe, tá? No geral quando você pega a tecnologia 7 militar, que é quando você libera as artilharias, você já quer ter pelo menos um canhão no seu exército, pra te facilitar, facilita demais, o bônus que dá é muito forte quando você vai fazer seed ele não é pra brigar ainda no início do jogo, tá? É pra fazer seed e como que você vai escalando isso? Você tem que sempre que balancear a sua economia pra você saber quantas artilharias você consegue exportar no seu exército então você sempre tem que ter mais infantaria do que artilharia, isso é fato e se você quer aumentar a quantidade de artilharia, provavelmente você tem que aumentar a quantidade de infantaria também você tem que ver se isso cabe no seu bolso se couber no bolso, se dinheiro não for um problema, você sempre vai aumentar a quantidade de artilharia de acordo com a quantidade de canhões que tem, com o nível dos fortes que você tá enfrentando, tá? Ah Waka, como assim? Olha só, esse forte aqui é um forte nível 2 forte nível 2 pra você ter o bônus máximo de seed, tá? você precisa de 10 canhões, se não me engano, certo? 10 canhões? Não, você precisa de 5 canhões 5 canhões é com 1, caramba, não me lembro, enfim forte nível 3, esse aqui é um forte nível 3, porque é um forte nível 2 mais o bônus da capital então é um forte nível 3, você precisa de 10, salvo engano tá? Forte nível 4 em diante, você precisa de 15, tá? e assim você vai escalando a quantidade de canhões que você utiliza no seu exército de acordo com a quantidade de fortes, tá? outra coisa importantíssima, se eu estou falando de seed só agora quando você tá falando de batalhas, aí a coisa muda um pouquinho e aí galera, tá? deixa eu até marcar aqui, porque daí entra nos templates e aí